E aí rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, sir Nem preciso falar nada, né Zé? O bagulho já gritou O bagulho começou a chuva escasa, do nada Rapaziada, parada é o seguinte, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vem com nóis, certo? Mano, deu uma piscadinha ali, será que tá pegando o que aqui pra frente? Será que tá tendo o que? Ixi, acho que era logo polícia ali Lá vem a moto, o frio de trás tá como? Só melodia, rapaz, esqueça Nem é natal ainda, mas é dezembro, né? Desmioladão gritando, Zé, gritando Aí o bom de sol, ó, de desmiolado, Zé Que ele não é que nem o sol cano Se você não acelerar muito, ele não faz muito barulho não, tá ligado? Dá pra você não fazer barulho, entendeu? Fica só de quebrada Bora acordar a quebrada Aí, será que o parafuso vai aguentar, Zé? O bagulho vai soltar o parafuso de tanta vibração, Zé Lá vem a moto, o frio tá como? Na bala Fih, dezembrou, Fih O bagulho não freia não, Zé Deus me livre, o bagulho tá chuviscando, Zé Sem barulho, sem barulho Tem que andar assim, ó, sem barulho Mané, o bagulho roubou a brisa, essa chuvinha, viu? Será que o bagulho tá gravando? Se não tiver gravando, o bagulho tá de brincadeira, hein, Zé? Não, deve tá gravando E essa aqui, de embreagem no grau Os vizinhos vão chorar, Zé Desentrou, não quero saber de nada Cadê o frio, tá bom? Ficar sem dar grau na semana E pegar a motinha pra dar um grauzinho Aí não dá muito certo, né? Isso tá ligado Ainda mais que lavou a moto, o frio tá como? Na bala Isso é louco Fazer, ah, vamos descer essa avenida aqui, certo? Tentar mandar o neutrão, pai Ó, pegou a visão, ó Para aqui, ó Não tinha ninguém atrás de nós Para aqui, alivia a pinça na rápida Desce a avenida Tentar mandar o neutrão O neutrão, certo? Já era O vídeozão ficou pelo Se sair o neutrão, ficou pelo Agora se não sair, Zé Não vai ficar da hora o vídeo Olhou pra trás, não tem ninguém Limpou a câmera Chuvisquinha, roubou a brisa Tá vindo um carro normal É, o Gabriel não tá manjando, não Vamos descer de novo Ah, não vou descer de novo, não Vamos mandar lá pra cima, certo? O grau não tá da hora Aê, essa rua aqui é boa, hein Vou subir e descer ela de novo Confia que o neutrão vai ter que cantar, Zé Confia, confia Que essa rua aqui é boa Confia que o neutrão vai ter que cantar nessa rua, Zé Confia, Zé Tem que ser um tapa só Vamos dar aqui, ó Desce, suave Chama de segundo e neutro Confia Ah, não confia não, Zé Vixe, o carro vai virar Mané, foi, agora foi, confia Falei pra vocês, confia Aê, quando a bicha dorme O bagulho faz um silêncio, hein É um bagulho da hora demais Mas a chuvinha tá arrastando, Zé Fazeado, se o vídeo acabar do nada também Que acabou a memória Chuvinha tá arrastando Acho que é só Já pensei que era viatura, você ia dar a ver Mané, o bagulho vocês acreditam, se eu falar vocês não vão acreditar, o bagulho não raspou o escape Se de ladinho, se o bagulho acabar o vídeo, eu sei nem se acabou, Zé Será que acabou? O bagulho tinha 15 minutos só Ixi, logo a viatura lá, Zé Deu ver Tem que acelerar agora Esse cara tava subindo ali Será que vai dar tempo? Vai, Gabriel Grau Ah, poxa, Zé Ficar só com uma mão Tá gravando, confia Quer ver? Aí vai lá e tromba os caras de frente Se nós não trombar com os caras aqui é porque eles não desceram Já vamos na mané do gato Ó, os caras não desceram aqui Vamos ver se virou aqui Não virou aqui Não virou aqui Se estiver filmando, será que sai um zerinho? Ih, morreu Baseado, deixa eu ver se tá filmando, Zé Coisa rápida Ah, não dá pra ver não Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi esse É, nós estamos juntos Só um salvinho Tchau 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 Tchau